Juntos, vocês chegaram primeiro, um por um. Seus amigos aparecem, e tudo está normal, mas o tempo todo você está de olho naquele amigo, você sabe, aquele. Finalmente, eles chegam e, de repente, não parece apenas um encontro normal. Algo está diferente, pode até sentir que esta noite é só sobre vocês dois. Mas o problema é que, até onde você sabe, são apenas amigos. Então, hoje estamos observando alguns sinais de que alguém quer ser mais do que amigos com você. Eles são fisicamente afetuosos, muitas vezes, o toque físico é importante para os seres humanos. Existem pessoas que são mais físicas do que outras, e um abraço ou um beijo na bochecha pode não significar muito para elas. Mas nem todos são como os personagens de O Senhor dos Anéis, beijando afetuosamente os amigos na testa sempre que tem a chance. Então, se eles frequentemente encontram uma razão para tocar sua mão, ombro ou até mesmo seu rosto, isso pode ser um sinal de que eles o veem como mais do que apenas um amigo. Há muito que aprender sobre seu amigo através de como, quando e por que eles o tocam. Se eles abraçam regularmente as pessoas como cumprimento, então isso não é realmente significativo. Mas se você é o único que eles abraçam, isso pode dizer muito. O psicólogo doutor Matthew Hortenstein e colegas conduziram um estudo em 2006 para descobrir se conseguimos distinguir emoções através do toque. Eles descobriram que podemos captar raiva, medo, repulsa, gratidão, simpatia e, o mais importante, amor, dependendo de como somos tocados. Então, se eles costumam cumprimentá-lo com um toque ou compartilhar cuidadosamente o apoio de braço com você no cinema, talvez estejam tentando lhe dizer algo. Eles sempre escolhem se sentar com você e se concentrar em você. Se um amigo decide se sentar ao seu lado toda vez que vocês saem, isso também pode ser um sinal de que eles querem ser mais do que amigos. Existem muitas maneiras de expressar atenção. O mais óbvio é como eles olham para você. Eles mantêm contato visual, olham para você frequentemente ou falam mais com você do que com qualquer outra pessoa. Você pode ficar empolgado, mas lembre-se, isso não é uma prova definitiva. Eles podem estar fazendo isso porque se sentem mais à vontade com você, mas você pode conseguir distinguir a diferença. O psicólogo Steven Luton e colegas descobriram em seu estudo publicado em Trends in Cognitive Sciences que os seres humanos são excelentes em captar pistas pelo olhar de outras pessoas, como olhos arregalados para mostrar interesse. Em outras palavras, podemos perceber facilmente se estamos realmente chamando a atenção de alguém ou não. Mas isso não nos diz tudo o que precisamos saber. Para isso, você também terá que observar como eles são quando estão separados. Eles te enviam mensagens de maneira diferente. Enviar mensagens é uma maneira relativamente nova de seres humanos se comunicarem. Existem novas maneiras de analisar o tom e o significado através das mensagens. Desenvolver um relacionamento pelas redes sociais tem aspectos positivos e negativos, como apontado em um estudo de 2009 publicado em Speech Communication. A maneira como percebemos alguém como carismático é afetada pela forma como eles se comunicam. Por exemplo, alguém pode parecer carismático e paquerador por mensagem, mas pessoalmente, meio sem graça. Pense em como você manda mensagens para alguém que mal conhece e compare isso com como você manda mensagens para seus melhores amigos. Então, como é quando alguém quer ser mais do que amigos? Eles podem querer mandar mensagens com mais frequência. Eles inventariam qualquer desculpa para falar com você. Suas mensagens poderiam estar cheias de elogios ou perguntas, enquanto tentam descobrir mais sobre o que você gosta. Se vocês são amigos há algum tempo, eles podem começar a dar dicas, fazendo perguntas sobre tópicos românticos, usando emojis flertando e escrevendo mensagens longas. Da próxima vez que estiver mandando mensagens, pergunte a si mesmo se o que estão dizendo está dentro do personagem. Eles diriam a mesma coisa para seus outros amigos? E isso se estende ao tipo de piadas que fazem. Vocês têm suas próprias piadas internas? Pergunte a qualquer casal, e eles provavelmente podem contar sobre uma piada interna que tem entre eles. Talvez seja um apelido ou algo que fazem juntos com frequência. Talvez seu amigo tenha um apelido para você, ou vocês frequentemente tenham suas próprias piadas internas. Isso pode ser um esforço consciente deles para se aproximarem de você. O Psicó Logo Mark Shelvin publicou um estudo em 2009 que descobriu que o humor afeta a seleção de parceiros e nos torna mais atraentes. Também tendemos a achar mais engraçadas as pessoas por quem nos sentimos atraídos. Se você percebeu que seu amigo tem rido de tudo o que você diz, mesmo que honestamente não fosse tão engraçado, pode ser um sinal de que estão atraídos por você e querem ser mais do que amigos. Eles ficam com ciúmes, algumas pessoas podem não considerar isso uma coisa positiva, especialmente se você não quiser ser mais do que amigos com a pessoa. Mas se eles ficam com ciúmes quando você sai com outras pessoas, isso pode dizer muito sobre o que eles pensam de você. A ironia é que o ciúme leva a insatisfação no relacionamento, como descobriu a pesquisadora em psicologia doutora Raquel Aliston e associados. Seus amigos podem ficar com ciúmes de com quem você está passando tempo. E embora isso possa não ser o comportamento mais saudável, pode ser um sinal de que eles querem ser mais do que amigos. Então, da próxima vez que estiver com eles, fique de olho em alguns desses sinais. Se você também gosta deles, consegue se identificar com algum deles? Conte-nos nos comentários! Para mais vídeos como este, curta o vídeo e inscreva-se no PSY também. Agora saia e passe tempo com seu amigo especial. Divirta-se! 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 Obrigado.